O Senado aprovou nesta terça-feira a chamada PEC das Drogas, que pretende incluir na Constituição a criminalização do corte e da posse de drogas independente da quantidade. Essa PEC foi apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o apoio de outros 30 senadores. Agora, esse texto vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. De acordo com especialistas ouvidos pelo G1, Na prática, a PEC pretende colocar na Constituição o conteúdo que já é previsto na Lei de Drogas de 2006. Com a inclusão do texto na Constituição, fica mais difícil mudar a regra no futuro. A PEC estabelece que deve haver distinção entre traficante e usuário. Mas, assim como a Lei de Drogas de 2006, essa PEC não estabelece os critérios objetivos que vão diferenciar o traficante do usuário. Esse movimento do Senado é visto como uma resposta ao julgamento que está acontecendo no Supremo e que envolve justamente a Lei de Drogas. Entre os pontos que estão sendo analisados pelos ministros, está o critério que vai diferenciar o usuário do traficante de maconha. O julgamento do Supremo está paralisado devido ao pedido de vista do ministro Pettias Toff. Mas o Placar, até o momento, está 5 a 3 para descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. Para mais informações, acesse o meu.